Fala galera, eu sou o Daniel Rodrigues e estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube O vídeo de hoje não é uma música, o vídeo de hoje não é um rap, não é um funk E sim um daily vlog Eu sei que a rapaziada que me assiste aí gostam muito de daily vlog e essas paradas do tipo E hoje eu tô tentando aqui fazer um daily vlog do meu dia para vocês Estou aqui na minha casa e hoje eu acordei meio tarde, acordei uma hora da tarde Não sei porque eu acordei essa hora, mas eu acordei tarde pra caramba E vocês gostam muito de motos, né? Eu tô ligado que vocês gostam de moto E eu tô pensando em trazer uns videozinhos aqui de moto pra vocês, de grau e essas paradas do tipo Eu ainda não sei da grau, mas eu posso aprender junto com vocês, sabe? Vocês acompanhando minha evolução, vocês deixando dicas nos comentários Vamos ver isso ainda, vamos ver se vocês vão curtir os vlogs E aí quem sabe eu posso trazer uns videozão de grau Se liga nas motos que tem aqui na minha casa Minha casa primeiro tem essa CBR Olha aqui Tem essa CBR Luxo, né? Tem essa Suzuki Essa Suzuki Uma Suzuki Essa daqui é de daily, eu acho que todo mundo conhece Tem outra Suzuki Aqui outra Suzuki Outra Suzuki dá mesmo, só muda a cor As bikes, as bikes é de daily Essa aqui é a minha bike que eu vou nas lendas Esse aqui é o xodó E tem essa CBR aqui pra nós dar uns graus Olha Tá ligado? E tem minha outra bicicletinha Em relação a veículo aqui já não falta Vocês perceberam, né? Então eu posso trazer vários conteúdos pra vocês Uma vez eu tentei gravar um cabo de guerra A CBR 500 contra a Suzuki Mas eu perdi esse vídeo Eu posso regravar esses cabos de guerra CBR vs CBR Isso depende de vocês Se vocês deixaram like, comentar Se tiver um bom feedback Eu trazo esses vídeos pra vocês Então Minha casa Vocês já conhecem de alguns vlogs, né? Mostrar aqui o que me deixa maromba Isso aqui que me deixa maromba Não repara a bagunça Aqui tem uns equipamentos de academia Isso aqui me deixa marombinha, sabe? Tem vários equipamentos Esteira e tal Aí quando pergunta Como você tem esses bração Ou esses bracinhos Graças à academia Posso trazer vídeos pra vocês Malhando aqui também Eu posso trazer vários conteúdos, tá ligado? Mas isso depende de vocês Depende de vocês Então se inscreve Deixa o like Se tiver um bom feedback, né? Então vamos lá no meu quarto agora Uma agulha Porque eu tô com sede Ó a chave da 500 É a chavinha da 500 O Natal passou Mas até hoje Nós não desmanchamos essa árvore Essa árvore deu uma história engraçada Eu posso fazer um vídeo contando pra vocês E chegam aqui no meu quartinho Que é meus equipamentos de trabalho Meus dois PC Que é o microfone pra áudios Que é a plaquinhas Que é o som de entusa Pra mixar as músicas É um som top demais Meu certificado de batismo Eu batizei, gente Eu batizei Eu batizei Vamos lá Minha manetinha do meu Xbox Eu nem jogo Eu não jogo Eu não gosto E pra quem não sabe Eu comprei um iPhone X Recentemente Eu comprei o X Eu comprei o X antes de lançar o 11 Se eu soubesse que ia lançar o 11 Porque a Apple não fala Que vai ter lançamento Se eu soubesse eu teria comprado o 11 Esperado, né? Aí eu comprei um celular muito legal Pra quem não sabe também Eu comprei um iSoft Se liga Luz demais Bichinha da hora Ai, difícil tirar daqui Depois eu faço um vídeo Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês Tá no meu segundo canal Aí eu comprei essa iSoft Equipamento pra lendas Eu tenho essas duas lanternas Que são boas demais Eu uso elas assim Pra iniciar as lendas Eu ligo elas aqui Pra iniciar as lendas Elas carregam solar Carregam por energia solar Só colocar no sol Que é pra iniciar as lendas E aqui é pra quando Ir nos lugares Sabe? A lanterna Deixa eu guardar aqui Eu tenho uma capa em A prova d'água, sabe? Depois eu vou mostrar Tô fazendo um daily vlog Também uma coisa muito interessante Eu comprei essas lanternas Aqui também Pra quando tiver mais gente Eu comprei duas Pra quando tiver mais gente Nas lendas Ah, tá sem pilha A outra que tá com pilha Ó meus óculos Eu sou cheio de uns óculos style Se liga nisso aqui Tá ligado? Nego drama Entre o sucesso e a lama Esse é um livro Do Assassin's Creed Que eu tenho Meu colega me deu Me emprestou Faz dois anos Que tô tentando ler esse livro Eu não consigo Esse é meu óculos Que eu vou até colocá-lo aqui agora Eu tenho muitas paradas legais Que eu quero mostrar pra vocês Mas vamos deixar isso Pra um próximo vídeo E bora aqui Continuar o daily vlog Tem uma nova modinha Que tá bombando muito na internet Que é esses novos filtros do Instagram Que esses filtros de pergunta Filtros de comédia E eu salvei muitos desses filtros Para fazer um videozinho para vocês Então vamos lá fora E vamos testar esses filtros Pra ver como é que vai ser Tá ligado? Eu acho que vai ficar da hora E eu acho que ninguém nunca fez isso ainda Pegar aqui o tripézinho Vou colocar a câmera Vamos levar meu celular Mesmo que ele tá descarregando Mas eu acho que ele vai aguentar Até lá Esse aqui é o Daniel Rodrigues Pra quem conhece só Minha voz Esse aqui é o Daniel Sabe? Então Valeu galera Já vim aqui para o lado de fora Não sei se eu tô enquadrado Eu tô enquadrado Tem um solzinho batendo aqui Sabe? Me deixando cego Mas Fica uma iluminação da hora Minha casa é cheia assim de planta Minha mãe gosta muito de planta E tô com o celular aqui Vou colocar a tela pra gravar E vamos testar uns filtros da hora Aqui do Instagram Música de transição Pronto Agora ficou melhor Tô até mais animado agora Agora o sol tá batendo Uma luz da hora Só não tem cenário no fundo Mas bora continuar aqui Tá continuando gravando Tô com esse filtrozinho da hora aqui Estalha bro Stripper Victor não tem paciência com essas brincadeiras de Instagram E tal Eu tenho que voltar a mostrar pro carregador Que senão ele vai descarregar Daqui a pouco eu vou Dar um rolezinho na rua Tá ligado? Eu tô fazendo esse vlog aqui Sem nada tá armado e tal Sem nada tá planejado Porque eu fiz uma votação no meu canal No que tipo de vídeo vocês queriam E vocês pediam O mais votado Foi vlog mostrando o meu dia Eu vou tentar todos esses vídeos aqui O que mais dá visualização Eu vou prosseguir aqui no canal Mas o que mais ter voto é esse aqui Vlog mostrando o meu dia E aí gente Estou aqui com o meu primo Nós estamos querendo fazer um piquenique Mas não tem comida pra nós Eu pedi um lanche Meu primo tá decidindo o que ele vai comer da vida Faz uma hora que a gente pediu o lanche O lanche não chega né Zé? Não chega Tá difícil né? Nós vamos esperar Olha você na telinha Eu pedi um lanche Meu primo tava querendo comer um pastel E nós foi ali O lugar que vende pastel Tá fechado Então Na hora que o lanche chegar Nós vamos sair pra caçar Alguma coisa pra ele comer Por que você não compra coxinha? Ele quer açaí no frito que tá fazendo Agora são oito e quarenta e três Eu pedi meu lanche sete e meia Sim que é difícil né Zé? Ué O que que faz uma situação dessa? Só esperar Manda um xb com a moda também Acabamos de ligar pro povo O lanche tá no fogo ainda Uma hora que a gente pediu Eu fui pedir um pra ele também Vai comer o meu lanche também Ligamos pro povo Quem atendeu foi o Lula Molusco Ah não Agora esperar mais uma hora né Quem sabe chega É sim mesmo Quando chegar eu mostro pro César Já que esse lanche vai demorar mais uma hora Eu tô morrendo de fome Vou aqui conferir Ver se tem carne moída Ou salsicha Vamos ver Zé Tem restante carne moída aqui? Não tem não Nossa Esse cara é viciado em pingue em pong Se alguém quiser jogar uma partida com ele Ele joga demais Mas Eu odeio pingue em pong Que gente Um pouquinho de macarrão né Pegar um suquinho Quer Zé Esses copos aqui? Mas eu acho que duros Eu acho Pipeta aqui ó Pegar um suquinho Que é o que fiz Então tá top Você quer Zé? Quer Chame meu primo no whatsapp Vou deixar o número dele 190 Digita seu número aí Zé 190 E o resto? Não É o número da polícia Ah Ontem eu perguntei a Siri Qual o número da polícia Pergunte o que? A Siri 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 Ah tá Amigo Ela canta Quer ver? E aí Siri Manda um beatbox Ah Aqui está uma batida Que eu andei ensaiando Boots Cates Boots Cates Boots Cates Boots Cates Tum 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 Eu poderia fazer isso O dia inteiro Cates Boots Cates Boots Cates Boots Cates Boots Cates Tum 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 Você gosta de carnaval, Siri? Ah Eu adoro o carnaval Escuta só Que eu andei aprendendo Com os blocos de música eletrônica De São Paulo Este ano Tum É carnaval, 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 é Cada um precisa de amizade. Peraí, isso aí você não põe, né? Até agora o lanche não chegou. 9h17. Chegou. Pedi esse lanche 7h30. Até reclamei com o cara lá e eu disse que ele só entrega. A culpa é de quem tá lá cozinhando e fazendo. Se nós só quer pedir 7h30 e chegar praticamente 9h30, cê tá doido. Nunca mais peço lanche nesse lugar se for pra demorar assim. Mas o lanche de lá é muito bom, tá ligado? Então, vamos comer um lanchinho agora. O meu primo tá ali no banheiro e eu vou aqui mijar. Vou caçar algum conto aqui pra eu mijar, né? Porque ele tá usando o banheiro. E, nossa, demorou demais, gente. Na moral, já tá de noite. Deixa eu dar uma mijada aqui, né? Cê escutou eu falando? A culpa não é dele, não, que ele só entrega. Ai, até peidei. Nada melhor que uma boa mijada. Sputnik? Eu atirei na mão dele com a iSoft. Doeu, Zé? Na minha que cê fala? É. Doeu. Doe um pouquinho, né? Cega um. Mas não mata. Não compara com o que a morena faz, mano. To baby, what you do? To baby, pega meu celular lá. Que tem tirão a foto do lanche, né? Que é de lei, tá ligado? Céu lá, meu. Vivo de carregado. Cês tão ligado, né? Cê come prato, Zé? Deixa eu dar mais um na sua mão filmando agora? Sério? Só mais um, Zé, na outra mão? Deixa eu dar uma na sua. Não, na minha não. Só mais um. Não, na minha não. Lanche. Você gosta dessas verdinhas, Zé? Não. Então me dá. Que é tipo cê gosta, né? Dividir aqui, bem dividido aqui pra mim. Uma pra você. Uma pra mim. Duas pra você. Duas pra mim. Três pra você. Três pra mim. Sobrou uma. Esses dois que eu lavei, esses dois de alumínio. Ih, gente, o lanchinho. Meu lanchinho. Tem canudinho aí, Zé? Cê quer canudinho? Quer tomar de canudinho pra acabar depois. Comemos. Estou cheio pra caramba. Não consigo nem respirar. O que que você tem a falar do lanche, Zé? Tô pronto pra outro. Não tô conseguindo nem respirar, gente. Cozinha tá arrumadinha. O porco não lava nem o copo dele. Tô falando de mim mesmo, que ele tá com o copo dele. Nossa, parece, gente. Nossa, parece, gente. Nossa, parece, não. Meu rosto é mais gordinho, só é mais fino. Cê tem queixo. Mas então, a nossa sobrancelha. Eu tenho uma sobrancelha mais top. Cadê? Pelo menos isso. Você tem pelo pra nós dois. O que que cê tá gritando, meu cachorro, Joe? Falei com você. Ah, tá. Ontem, quando a luz foi embora, eu só peguei a lanterninha e a iSoft. Fiquei com ela na cintura. Seu celular tava descarregado? Pou. Falou, Jão? Falou, Zé. Amanhã, batata frita. Pode ser? Que hora? Vamos fazer a batata frita? Hum. Quem chegou, Isa? Que hora mais ou menos? Misericórdia. Que hora mais ou menos? Uma hora. Três, quatro, quatro horas, Zé. O muro daqui de casa é uma muralha. Aí, vamos colocar a cerca elétrica e câmeras. Então, gente, esse foi o vlog. Eu vou finalizá-lo amanhã. Vou filmar mais algumas coisinhas. Eu queria ter filmado mais, mas meu dia foi parado, tá ligado? Eu fui pra casa do meu clima. Daí, nós... Ficou mais de boa, tá ligado? Ai, minha arma! Misericórdia! Nossa, arranhou ela. Desgrama, só. A grama tá aqui. Ela caiu do lado da grama. Que bosta. Arranhou, ó. Pontinha aqui. Ah, a gente paga caro no trem pro trem arranhar. Que bosta. Pra usar arranhão. No cão aqui, ó. Arranhou aqui. Ai, fechar a casa. Câmeras para todos os lados. Fecha aqui em cima. Fecha aqui embaixo. Que bom que as outras casas antigas, tá ligado? Arranhão vai ficar aqui caso alguém entrar. É totou. E amanhã, se pá, nós continua o vlog. Acordei. Agora é meio-dia e 21. Acordei um pouquinho mais cedo. Almocei. E tô aqui. Tô aqui. Esse vai ser o último dia desse vlog. Vou ver como é que vai ser o vlog. Vamos ver o que mais tem nesse dia pra nós. Deixa eu mostrar a hora aqui, ó. Meio-dia e 21. E tamo aqui, né? Carecão, acabando de acordar. O vlog, eu acho, já deu uns 10 minutão. Tamo junto. E hoje eu quero gravar uma lenda, mas não sei se eu vou gravar. Deixei minha arma cair, doeu no meu coração a madrugada toda. Arranhou minha arminha. Mas tá assusta. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu estava vindo pra igreja, mas acabou chovendo E agora que parou, na hora que eu tinha acabado de tomar o banho pra ir pra igreja Começou a chover, então Agora, pra finalizar o vlog Vou mostrar pra vocês o meu processo de gravações de música O sonho está ligado, estou aqui com a bíblia Olha a minha roupa, a roupa já estava separadinha pra ir pra igreja Minha camisa da fé, uma cueca, calça Ia pegar o tênis Mas não deu Então aqui eu vou mostrar o processo de gravação de uma música Aqui é a beat Batida Então bora lá Aqui é a bíblia Estou me inspirando na bíblia pra fazer a letra E aqui está a letra Entendeu? Daí eu já escrevi uma parte da música aqui E eu vou gravar essa primeira parte Depois eu finalizo a letra Só vou ali fora pegar meu tripé Ó a batida linda Batida é do Gian Beats Esse molequinho manda muito nas beats Olha a quarta situação Olha a quarta situação É gravar aquele microfone ali Primeira coisa é desligar o ventilador Gente, fica aqui nesse calorão, sabe? É só um ensaio aqui Vamos dar um ensaio rapidinho Só desligar o vento e começa a fazer calor Se a câmera desfocar, vocês me desculpem A paciência é a base da vitória E se vida é rota Aguarde, pois chegará a sua hora Ajude-me a esperar Eu confio no Senhor O seu tempo é perfeito Lhe aguardo com amor Como é feliz Aquele quem teme o Senhor Quem anda em seu caminho Vive sempre sorrindo Mesmo se vi a dor Mesmo se vi a depressão Amor de Cristo ajuda a vencer A qualquer ocasião Som, som Ei, ei, ei Tá estourando Ei, ei Som Som, som Daniel Rodrigues A paciência é a base da vitória E se vida é rota Aguarde, pois chegará a sua hora A paciência é a base da vitória E se vida é rota Aguarde, pois chegará a sua hora Ajude-me a esperar Que bosta Alô, criançada Eu, voltei Ó, eu comecei a gravar Oito e oito Eu comecei a mandar Eu comecei a escrever a letra sete e pouco Mas oito e pouco Eu comecei a mandar a letra aqui, ó Pra eu Não vai focar, não Não foca, não Mas eu comecei oito e pouco Comecei oito e pouco E tô finalizando agora nove e meia Não finalizei ainda não Nove e meia Uma hora e meia gravando E agora falta só as segundas vozes Já gravei minha voz principal Desliguei esse vento aqui O final da música eu gravei com ventilador Quando tava aguentando de calor Agora eu vou mandar aqui pro cara Que vai produzir a música Deixa eu mandar um áudio pra ele aqui E aí, mano Cara, finalizei as primeiras vozes agora Finalizei a primeira voz Agora só vou jogar a segunda voz E umas vozinhas, uns back bem baixinho E já te encaminhar aí, pode crer? É aí, quer ver uma mixagem top Tamo junto Deus quer ouvir Clamando teu santo nome Pois a hora um dia vem Pro seu mal Ou ela vem pro seu bem Depende da sua comunhão Tem que estar mal com o mundão Quem sou eu para debater Honrar você Finalizei na música tudo que eu tinha que finalizar Já mandei pro cara mixar E agora eu vou mostrar a vocês Como é que está aqui Sem a mixagem, tá ligado? O cara ainda vai produzir ela Total, a ciência é a base da vitória E se derrota, aguarde, pois chegará a sua hora Ajude-me a esperar Eu confio no Senhor O seu tempo é perfeito Lhe aguardo com amor É feliz Quem teme o Senhor Quem anda em seus caminhos Vive sempre sorrindo Mesmo se via dor Mesmo se via depressão O amor de Cristo ajuda A vencer qualquer ocasião Nos quer ouvir você chorar Clamando teu santo nome Espera no Senhor Pois a hora um dia vem Ou ela vem pro seu mal Ou ela vem pro seu bem Isso depende de você Depende da sua comunhão Se você está bem com isso Tem que estar mal com o mundão Mas a escolha é sua Estamos juntos, galera Amanhã eu finalizo esse vlog Valeu Agora vamos fechar um pouquinho na busca Que Deus te abençoe Amanhã vamos finalizar tudo Valeu Pessoal, eu tô voltando aqui É que, sei lá Parece que o Espírito Santo Bateu aqui em mim Entrou aqui em mim Tá ligado? Que eu escrevi outra música Essa música tá uma bênção Eu nem fiz ela ler na Bíblia não Tá ligado? Eu tirei ela toda do meu coração E me inspirei num Histórico Que a Isadora postou Isadora Pompeu Postou no Instagram E a música tá linda Olha essa batidinha Que batidinha linda Já desliguei as luzes do som Tá ligado? Mas olha Olha que batidinha linda E a letra da música Tá maravilhosa Tá ligado? Eu fiz uma letra Nossa Que Eu falei o que eu queria que falar Sabe? Olha o tamanho da letra Escrevi tudo Olha agora Duas horas da manhã Pera aí Duas horas da manhã Se você tem um sonho Corra atrás do seu sonho Nunca desista Comece a conversar mais com Deus Desabafar mais com Deus Orar mais com Deus Tá ligado? Tamo junto Essa música Essa eu vou lançar Vocês vão gostar dessa música E tamo junto Valeu Deixa o like Se inscreva Obrigado Deus E tchau E tchau 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 Tchau